Fala galera, aqui quem fala vagabundo, mano A gente completou 100 inscritos ontem, mano E eu não achei que ia acontecer isso No dia da virada do ano Eu tinha 50, cara Eu tinha 50 em 11 dias aí Dobrei, mano, dobrei o tamanho Tô muito feliz mesmo E eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz Pra comemorar 100 inscritos, que é Abrir caixa, é sério, eu tenho bastante aqui Mas eu nunca abri caixa no Rocket League Eu juro por Deus, eu nunca abri Porra de caixa, por quê? Porque eu sou zanado, simplesmente isso Eu nunca ganhei nada de bom em jogo na minha vida Nada, mas beleza E antes de começar, eu queria dizer que A minha conta do Steam, muita gente pergunta Ela não é só minha, beleza? Ela é do meu amigo também Mas, semana que vem eu já vou conseguir ela pra mim Então, eu peço um pouquinho Mais de paciência aí Pros que já estão há bastante tempo esperando Eu aceitar o convite Porque eu só preciso resolver Uns negócios curtos até lá Então, semana que vem eu já vou aceitar Todo mundo que pediu o convite Beleza? Então, sem estresse E fica até o final do vídeo Porque eu tenho um recado muito importante pra dar também Beleza? Então, né? Cheio de enrolação Vamos abrir as caixas, né? Tá, então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ser 10 10 Tenho Tenho 8 caixa 4 8, 4 Acho que vai ser 2, 2 Porque eu tenho Lightning Eu gosto da Lightning, mano Eu quero muito uma Lightning colorida, velho Nossa, meu Olha, eu tenho 53 53, eu vou abrir 10 nesse Mano Tô com o cozinho na mão Nunca abri nada, cara Tô azarado em tudo na minha vida Uma beleza Mano Que medo de clicar aqui Foi, né? Não, foi, foi Yes, yes Só foi, mano Só foi, velho Só vai, mano Só vai Só vai Nunca abri isso na minha vida, mano Que sensação é essa? Nossa, só passou o Mr. Dick Meu Deus Oh Olha só, olha só, olha só Não é tão ruim assim, não Não é tão ruim, não Ó Já, já não tá Piorando a Key Ó, zumba, zumba Ó, a roda é massa, mano Nossa, mano Eu tô muito empolgado Não é pintado, né? Não deve ser Não é, não É, não é, não, né? Porque não mostrou nada Que normalzinha Uma beleza Eu acho que ela vale Dá pra trocar por uma aqui Conseguir de volta mesmo Talvez até mais, mano Vamos abrir outra 4 aqui Vamos lá, velho Vamos lá, mano Só Eu não sei nem a sensação, ué É tão estranho Essa aqui não passou do Mr. Dickal, né? Ah, mano, olha Passou tanta merda Nem pra cair na FSL Só veio Só veio o cucuzinho ali, mano Caiu no Octane Roadkill, velho É, é, é Não, não, não é bom, não Isso aqui tudo bosta, ó Esses 6 aqui, não Esse aqui não é tão ruim assim, mas Esse aqui é uma bosta Esse aqui não é tão ruim, mas ele não vale muito Eu acho que Do vermelho já tá massa Vamos lá, hein? Falta 8 ainda Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano, vai, vai, vai Pronto, não é FSL Não, vai, não Aí, desce, desce, desce Aí, aí FSL Não que tá valendo Aqui Ó, certificado aí, ó Já vale alguma coisa a mais Vou até ver que certificação que é essa Ó, sniper, mano Acho que vale alguma coisa Ah, beleza Ó, consegui um 2 rodinhas Em 3 caixas 4, né Beleza, nossa Vamos mais uma, velho Quero ganhar esse Octane, mano Eu sou muito fã do Octane Quero muito Galo Octane Mr. Digital também Qualquer coisa, velho Uma roda pintada, mano Não, não Não, mano Caiu entre Mano Essa cara aí do Olha isso Eu não vou usar isso aqui nunca Na minha vida Tá, mano Vamos de novo Vamos de novo Já foi quantas? Foi 4, né Foi 4, vamos lá Vamos lá Nossa, vamos numa roda pintada Vai, daí qualquer coisa Qualquer coisa Vai, mano Ó, passou o míssil vertical Ó, Octane Octane, velho Octane, mano Obrigado, Deus Obrigado Octane, velho Olha que coisa Certificado, mano Vou até ver isso aqui, mano Não, não, não Cadê? Cadê tu, seu delícia? Sweeper Ah, podia ser um certificado um pouquinho melhor, né, mano Ah, mano Nossa, tá muito valendo Vou até ver aqui no meu carrinho Eu amo demais o Octane, mano Esse aqui é muito lindo Olha Muda sim Eu não tinha jogado com ele ainda Primeira vez que eu tô vendo ele Aqui no meu Rocket League, mano Olha isso, velho Pô, muito lindo Eu acho a traseira dele mais feia que a do normal Sinceramente Mas o resto, assim, o design dele Muito foda A frente eu acho bem mais da hora Mas a traseira eu ainda acho que eu curto mais o padrão, mano Não sei porque eu gosto muito da traseira do padrão Mas beleza, mano Nossa, ganhou o Octane, velho Ah, mano, eu tô muito feliz Ah, foi o quê? Cinco caixas Foi cinco caixas Vai, vamo lá Já foi a metade Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ó, já começou ali Ó, dois místiles verticals passou ali, né Ou eu tô cego Nossa, passou três, mano Ou é agora É agora É agora Nossa, velho Ah, mano Podia cair o traseira Olha, olha o que caiu Will de Fire, mano Will de Fire Essas merdinhas que eu vou pegar Eu vou tudo trocar no final Beleza, vamo mais uma Já foi seis, mano Não veio Nossa, ó Mr. Bicow, velho Nossa, imagina se eu ganhar um Heat Wave Ganhar um Hexed Nossa, Hexed é de muito massa Vamo lá Mano Mano Nem pra vir o Protonzinho Olha isso, mano Olha isso, Guizmo Certificado O que que importa O que que importa ser certificado ou não A última caixa 4, mano Que vacilo, velho Nem pra ganhar um Mr. Bicow Mais uma pintada Nossa, mano Essa roda eu não acho tão massa, não Prefiro a Zumba FSL também é mais legal que essa aqui Eu achei As pirais até é mais legal Acho que a roda mais feita Essa caixa eu achei a Sarah 51 Beleza Última caixa 4 Vamo lá, velho Só por Deus Só por Deus Ah, Mr. Dical Passou 2, mano Passou 2 Por que que não Por que que não para logo ali, mano Por que que não começa a ir para no Mr. Dical Ó, passou 3, velho Até agora Ah, mano Que low-art, mano Ah, pelo menos caiu entre as merda Essa merda é melhor que as outras merda que tá ao redor, né Ah É Foi 10 keys Foi 8 keys e Não veio nada Assim, ó Fora octane o resto foi de boa Mano, eu falei Eu sou muito azarado Eu vou abrir agora caixa 2 Porque eu quero Eu quero uma lightning Pintada A chance de pegar ela É impossível, né Mas se Deus quiser Se Deus tá comigo Vamo duas caixinhas Mais duas, então, velho Vamo lá, mano Vamo lá, velho Vamo lá, ó Nossa, essa caixa 2 Acho que é uma das piores que tem Mas se tem a lightning Pintada já tá muito Nossa, passou quantos Mr. Dical, velho Ah, mano Podia descer, velho Olha ali, mano Ah, polígono, velho Que que eu preciso desse boost, mano Lembrei que quando lançou a caixa Os caras ganhavam esse boost Todo mundo ficava felizão Agora quase quebra a tela quando ganha Nossa, agora é a última, velho Última caixa, mano Última Vamo lá Última chave Só por Deus, meu nome do pai e filho Eu nem tô olhando, ó Nem vou olhar Cliquei yes Não tô olhando Vocês não tão vendo Mas eu não tô olhando pra tela Esperar um pouquinho Porque eu não sei quando Vai dar o tempo Não sei ainda Vou olhar agora Meu Deus Não, não, não Mentira Mentira, velho Mentira Mentira que eu ganho hitwave Mentira, velho O que é que comentou que é grave Foi o devício, mano Pô, eu te amo, velho Que que é isso, mano Nossa, velho Ó, não, não, não Mentira, mentira, velho Não, não, não Não, não Print Print Ó, mentira Que eu ganho hitwave Mentira, velho Eu até comentei, mano Ó, não, não, não Não creio É a última caixa, mano Não, não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, não Não, velho Não creio, mano Ó, você tem noção? Eu tinha trocado no hitwave por Vim 30 keys na época que ainda tava 30 keys Porque eu sabia que ele ia baixar de preço Eu ainda tenho Eu ainda tenho 43 keys mais o hitwave, velho Ó, não acredito, mano Ó, na moral, não, na moral Vamos fazer o carrinho aqui Com os itens que eu ganhei Nossa, tô até tremendo aqui, mano Não acredito Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Eu até comentei que é garrote wave, velho Ô, não é possível Não é possível Não, eu não tô nem acreditando Vocês não sabem o azar que eu tenho na minha vida inteira Consigo compensar no Rocket League Nossa, tô até animado pra gravar mais Mas, você sabe, né As keys não são Não cai dinheiro do cu, não Pra comprar keys O boost, eu só ganhei o polígono, não Aqui que importa o boost, nem vai dar pra ver Chapéu, acho que eu não ganhei nada, não, né O que eu ganhei? Ah, roda, roda Ganhei a FSL e a Zumba A Zumba acho mais bonita, mano A FSL bonitona também Vou botar a Zumba mesmo Só que o Hitway não fica tão legal nesse carro, não, né Ele fica mais no que tanto normal Ele fica bem apagadão nesse aqui Ó, tá até uma... Ó, ele fica bem apagadão Não fica tão da hora Mas, mano, o Hitway, velho Eu não tô acreditando, mano Quem comentou, velho? Ó, eu não me lembro Mas acho que foi o Vício O The Vício, mano Ó, tu... Tu é muito vidente, cara Tu acertou que eu ia fazer o... O Open... O Criti Opening hoje E acertou que eu ia ganhar o BM, mano Ó, comenta que eu vou ganhar mil subs aí amanhã Aí é nóis, mano Ó, sério, mano Que que é isso? Ô, na moral, velho Obrigado a todo mundo aí Eu não ia nem ter feito... Ó, eu nunca ia fazer um Criti Opening na minha vida Sério, nunca Porque eu nunca tenho sorte em nada Mano, o Hitway já valeu todas as kits que eu gastei Tipo, o dobro ainda Nossa, eu tô muito feliz Mano, eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz Obrigadão aí a todo mundo, mano Vocês são muito foda Não podia ficar mais feliz depois de ganhar um... Mano, quando caiu o Mr. Judical eu pensei Ah, vai vir em um labirinto, né O que menos vale, vai vir em um quê Mano, veio o Hitway Acho que é o que mais vale junto com o Rexel Não sei como é que se fala Mano, muito foda Eu não tô nem acreditando que eu venho em Hitway Ô, sério, brigadão aí a todo mundo, mano Nossa, eu ia finalizar o vídeo sem fazer a coisa mais importante que eu falei pra vocês aguardarem até o final E bom, é o seguinte Já que chegamos aí aos 100 inscritos Eu tava pensando em fazer algumas coisas diferentes aí no canal Vocês sabem que eu por enquanto só tenho aí a série de ranqueada Eu tenho algumas dicas e tutoriais que eu faço Tenho highlights também que eu faço de vez em quando E tenho 4Fan que acho que é o que mais a galera gosta Mas é o mais difícil de gravar também porque eu mais demoro, né, pra editar Mas enfim Eu tava pensando em fazer aí uma série de desafios no Rocket League Então, eu não sei, desafios, sabe Vocês comentam alguma coisa que vocês acham legal que eu possa fazer no Rocket League E eu vou tentar fazer Não comentem coisas impossíveis Tipo, faça 5 aéreos dunk do teto numa partida Eu não consigo, né, não consigo E eu vou tentar fazer aí Então, comentem aí embaixo alguns desafios que eu vou tentar cumprir no próximo vídeo Acho que no próximo talvez não Talvez no outro, né Pra dar mais tempo aí de vocês comentarem E de eu fazer também, beleza? E também eu queria iniciar a série X1 com inscritos Mas, por enquanto ainda que Minha conta só vou pegar semana que vem Então, semana que vem eu vou Aprofundar mais essa ideia de X1 com inscritos Espero que vocês gostem também, beleza? Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano Como é que tu não pode ter gostado? Eu ganhei o HitWave, mano Tem alguma coisa melhor pra mim ganhar? Na real tem uma lightning vermelha Depois, só isso também, né? Bom, e é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like E se inscreve, é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui Transcrição e Legendas por Quintal